Ora, agora a gente vai conhecer a história do Gabriel. Nos últimos anos, ele se dividiu entre o trabalho como cobrador de ônibus e os livros e também apostilas. Todo esforço, todo esforço é recompensado, ele vale a pena. O Gabriel é um ponto fora da curva. Ele está contando os dias para começar a cursar Medicina na Federal do Paraná. Talvez o curso, talvez não o curso mais difícil de se passar na UFPE. Você é um exemplo, Gabi. Vamos te conhecer. Dedicação e foco nunca faltaram para o Gabriel. Nos últimos cinco anos, ele mergulhou nos estudos. A meta, passar no vestibular de Medicina. Medicina. Bom, eu acho que o primeiro contato que eu tive foi, quando eu era criança mesmo, eu ia no pediatra, sabe? E aquele ambiente, a sala, o consultório, o jaleco branco, dava uma visão agradável de ambiente, sabe? Claro que essa não foi uma tarefa fácil. Nos primeiros dois anos de estudo, fez um curso pré-vestibular solidário. Mas, depois com a pandemia, seguiu o caminho sozinho. Foi uma rotina puxada, tendo que conciliar estudo e trabalho. O cobrador de ônibus, a um ano e meio, trabalha seis horas por dia. A carga horária, por ser mais reduzida, né? Daria a possibilidade de eu estar conciliando o trabalho, o estudo. E pelo desgaste físico também ser pouco. E ele nunca teve dúvidas de que chegaria lá. Eu tinha certeza que se eu não passasse nesse ano, era por falta de dedicação. Ou faltou algum conteúdo a mais, faltou uma preparação melhor, entendeu? Mas capacidade, eu sempre soube que eu tive. Deu certo. Olha só a alegria dele comemorando a aprovação na Universidade Federal do Paraná. As aulas começam em novembro e como o curso é em período integral, Gabriel já sabe que a profissão de cobrador está com os dias contados. O futuro médico vai ter que se dedicar inteiramente ao novo ciclo. E já está contando os dias para encarar mais alguns anos de muito estudo e dedicação. Coisa que para ele nunca foi sacrifício. Eu desejo aquele médico de referência, sabe? Aquele médico que as pessoas vão olhar, vão saber, ter a confiança de me consultar comigo, saber da minha seriedade como profissional. E ser o melhor possível dentro da minha área. É, o Gabriel conseguiu fazer uma corrida que é muito difícil, né? Mesmo saindo atrás, ele conseguiu acelerar e se igualar aos outros candidatos, né? Na maioria dos casos, quem passa em medicina na Universidade Federal, normalmente vem da escola privada, tem incentivo a vida inteira para o estudo e não precisa fazer que nem ele, trabalhar. Empenho dá resultado? Dá resultado. Mas a gente sabe que o Gabriel é um ponto fora da curva e que pontos fora da curva, assim, se repitam inúmeras e inúmeras vezes. Você tem certeza que ele vai ser um médico incrível e maravilhoso? Eu tenho absoluta certeza, mas são no mínimo 10 anos. Aliás, é a vida inteira estudando, né? Porque os conhecimentos em medicina, eles vão mudando com o tempo. Mas são no mínimo 6 anos de formação, mais 4 de residência e aí a vida inteira estudando. E ele vai ser alguém mais do que incrível ele já é. Vai ser muito além disso. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer e a gente vai ver ele fazer muito sucesso.